Ai, ai, bom dia, gente. Tudo bem? Que doideira que tá isso aqui, né? Pô, vamos trocar uma ideia, então. Primeiro de tudo, não leve como verdade aquilo que você não tem certeza. Tenha responsabilidade nas suas palavras, no que você posta, no que você comenta. Porque, às vezes, você pode estar sendo injusto com alguém. Então, desde ontem, eu tô vendo muita coisa sair relacionada ao meu nome. E, até então, eu tava quieto, né? Tava deixando, porque a gente não gosta de se expor muito, né? Só gosta de expor nosso trabalho. E vida pessoal, não. Então, tava quieto, até desativei o meu outro Instagram antigo que a gente tinha. Eu e meu irmão, a gente tinha um pessoal antigo e a gente desativou. Só que não adianta, né? Então, aí vocês deduzem mais ainda. Pra quem não tá entendendo, pode pular os stories, nem precisa saber desse assunto. Mas, só pra esclarecer, então, já que eu devo satisfação aí pra algumas pessoas, pessoas essas que, até ontem, muitas delas nem sabiam que eu existia. Mas, tudo bem, vamos lá. Eu realmente tive um relacionamento, como saiu na mídia e agora, no Instagram de fofoca, pá. De dez anos. E há dez dias eu terminei esse relacionamento. E, ontem, eu fiz uma coisa totalmente normal. E tô sendo julgado por isso, tô sendo atacado em comentários por isso e apedrejado de uma coisa que eu fiz e não errei. Então, assim, só por eu não ter me posicionado na hora, só por eu não ter respondido na hora. Ou seja, as pessoas vão criando uma teoria na cabeça e vão seguindo. Então, é o seguinte, rapaziada, pensa bem antes de julgar alguém. Você pode estar fazendo mal pra uma pessoa, você pode estar cometendo um erro. E, no final das contas, o julgamento não é nosso, não, tá? É dele. Então, beijo, bom dia. E, no final das contas, o julgamento não é nosso, não, tá? Obrigado.